Vou te passar uma dica de como colocar os seus vídeos para serem visualizados em outros idiomas em outros países, como inglês, espanhol e, ainda por cima, legendado em outros idiomas. A forma mais simples que eu faço, vou te passar aqui agora, ensinando passo a passo. Fala, galera! Beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Primeiramente, eu não costumo muito pedir, mas peço para você se inscrever no canal, deixar aquele like, só para poder ajudar aí, se puder, compartilha. O que eu vou te passar aqui é muito simples e é muito bacana também. Eu vi e reparei, depois que eu comecei a fazer isso, eu tenho legendado agora os meus vídeos. Aqui, por exemplo, vou atualizar. E está legendado. Quase todos os meus vídeos estão ficando legendados. Tem vídeos ainda que eu vou legendar, como esses daqui, e colocando para ser visualizado em outros países também, em outros idiomas. Como assim? Não sei se você já recebeu um vídeo recomendado pelo YouTube, que ele é totalmente em inglês, falando em inglês, mas o título é em português, descrição em português. E quando você vê em comentários, vê que é realmente em inglês. Então, vamos fazer isso para você, o seu vídeo, chegar em outras pessoas. Então, além de o teu áudio estiver em português, o título vai estar em inglês, ou a língua que você quiser, a descrição também, e a legenda também. Então, eu vou te mostrar como é que é. Então, com o vídeo já editado, e já completo, você vai precisar legendar ele. E como faz para legendar? Para legendar, você precisa desse link aqui, que é o estudo de criação do próprio Facebook, para criar legenda. O menor erro possível. Então, você vai criar novo, criar publicação, e aqui você vai adicionar o vídeo, e aí você vai adicionar o teu vídeo aqui. Vou fazer isso aqui rapidinho, que é dois minutinhos mais rápido. Você selecionou o vídeo aqui, precisa da legenda, né? Vem em legendas, automático. E aí ele vai carregar aqui embaixo. Aguarde. E aí ele vai começar a gerar a legenda, automaticamente. Ele coloca a pontuação, a vírgula. Pronto, terminou aqui. A conversão foi alta, foi muito boa. Ou seja, não encontrou nenhum erro. E aí eu clico nesses três pontinhos e boto baixar. Baixei. Vou no meu canal, olha só. Aqui no seu canal, vamos aqui em gerenciar vídeos. Vamos supor que você quer fazer isso nos seus outros vídeos. Você vai vir aqui, em legendas, tá? Ou no próprio vídeo que você estiver fazendo, na hora de fazer o upload. Mas vamos vir aqui por etapa. Na parte legendas, para eu colocar os vídeos em outros idiomas, eu vou ter que fazer o quê? Vamos supor... Cadê um vídeo meu que não está? Mas vamos supor que esse não está. Se eu clicar aqui em legendas, olha... Aqui, já tem já para inglês e espanhol. Geralmente eu coloco sempre para esses idiomas. Inglês e espanhol. Alguns ou outros eu coloco a mais. Mas eu estou colocando padrão por inglês e espanhol. Ou seja, tem legenda em português, inglês e espanhol. Mas vamos colocar mais um, como se eu não tivesse, tá? Então você abra o vídeo. Aqui, olha. Clicou aqui. Aqui você, nessa parte aqui do vídeo, você vai clicar em adicionar idioma. Então vamos supor que eu não tenho esses daqui. Então eu vou colocar outro, como se fosse começando do zero. Francês, vamos lá. Adicionei francês. E aí eu vou vir aqui em adicionar. Nessa parte aqui, é a parte do título, aonde o rapaz ou a moça lá vai vir do outro lado. Aqui vai ser a tradução. E aqui vai ser a descrição. Então o outro site é esse aqui. Que nada mais o Google Tradutor. Então eu faço o quê? Copio aqui. Ctrl-C. Ctrl-V aqui para colar. E pronto. Vamos colocar aqui. Se fosse para espanhol, eu já ia pegar e colocar lá. Vamos botar aqui para francês. Pronto. Aí aparece aqui. Aperto copiar. Venho aqui. E colo. Mesma coisa seria a descrição. Pronto. Essa é a parte da descrição e o título. Se vocês verificarem aqui, deixa eu clicar aqui. Editar. Ó. Eu coloco nos meus outros vídeos. Na verdade, estou colocando em todos. E te aconselho a fazer. Depois de ver lá no meu YouTube Studio, tem aumentado mais a questão de... Sendo visualizado pelos Estados Unidos e outros países. Antigamente era 98% só Brasil e Portugal. 98% Brasil e o restante um pouquinho Portugal. Agora está sendo variado. Agora já estou em 80% Brasil e o restante sendo dividido. Agora a legenda. Tem uma legenda aqui também. Se eu clicar aqui, ó. Editar. Já está tudo legendado em inglês. Se eu vier aqui em espanhol também. Ó. Está lá. Ver como baixar e instalar o SnapTuber no teu celular. Aí, o terceiro site é o quê? Depois de gerar a legenda, fazer o download, é esse aqui. Vou deixar o link na descrição para você, que é esse aqui que é o conversor. É o melhor conversor que tem, tá? Porque ele não tem limite de caracteres. Tem outros que tem. Então vamos supor que você quer abrir o download que você fez. Que eu venho aqui, eu abro aqui. Aí eu copio. Venho aqui e colo. Aí eu vou lá e salvo. Vai dar maior trabalho para poder fazer desse jeito. Pode ter certeza, tá? Já fiz isso no início. E busquei uma nova forma de fazer isso mais fácil. Então isso vai dar muito trabalho para fazer. Você vai ter que salvar e botar espanhol. E outra coisa. Vai dar muito trabalho. Tá? Então como é que você precisa fazer? Você vem aqui no tradutor. Nesse link que eu estou deixando aqui para você. Você pode arrastar o download para cá. Ou clicar. Vai na aba downloads, onde ele fez o download. E aqui, ó. Esse é o idioma. Para vocês verificarem. Aqui, ó. Acabei de converter, ó. 4 e 12 de hoje. Para espanhol. Aqui, ó. Inglês. O original é esse. Depois foi para inglês. Depois foi para espanhol. Aí antes, ó. Inglês. O original é esse. Inglês. Espanhol. E aí, olha só quantas conversões eu vou fazendo. Tá? Então você vai selecionar. Selecionei. Ele vai arrastar lá para baixo. E aqui eu vou botar o idioma que eu quero. Né? O meu é francês. Como está aquele lá. Se fosse inglês, era só botar em inglês. E aí você clica em traduzir. Já botei vídeos de 16 minutos. Muita raça de caracteres. E ele converteu tudo. Assistir até o fim não deu ban nenhum. Tá? Não deu nenhum problema em questão de limite. Tem que aguardar essa telinha. Que ele vai fazer o download automaticamente. Ó. Fez o download aqui embaixo. Agora eu vou lá no vídeo de novo. E aí eu venho aqui na parte do vídeo que eu quero adicionar. E coloco aqui adicionar legenda. Faço o envio do arquivo. Continuar. Seleciono. Que vai ser o último aqui, ó. FR de francês. E aí ele já tá, ó. Pronto. Só você fazer isso com todos os seus vídeos, tá? Se quiser colocar apenas o título e a descrição vai ser bom demais também. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa dica aí. Aproveita. Se puder, se inscreva no canal. Deixa aquele like. Ajude aí. Um abraço a todos e até a próxima. Fui.